O Teu Sorriso Quer me prender Por uma noite Não vou querer Você adora Um outro bem Que é só meus braços Se Ele não vem Toda aventura Tem um mel e um ferro Pra você defender Se por acaso Eu ficar te amando Sem poder ter você Vai ser gostosa A emoção Mas vai doer Meu coração O Teu Sorriso Quer me prender O Teu Sorriso Por uma noite Por uma noite Não vou querer Você adora Um outro bem Que é só meus braços Se Ele não vem Toda aventura Tem um mel e um ferro Pra você defender Se por acaso Eu ficar te amando Sem poder ter você Vai ser gostosa A emoção Mas vai doer Meu coração Vai ser gostosa A emoção A emoção A emoção A emoção A emoção Vai ser gostosa Com A emoção É sempre a emoção E não é a emoção Eu fico A emoção Mayo O que é isso?